Observadores europeus veem melhores condições na eleição na Venezuela, mas apontam situações arbitrárias. Especialistas que acompanharam a votação pedem melhorias na autoridade eleitoral do país. Chavismo derrotou a oposição e elegeu 20 dos 23 governadores e o prefeito de Caracas. Assista agora em Últimas Notícias. As eleições regionais na Venezuela ocorreram com melhores condições do que as anteriores, mas ainda houve situações arbitrárias e o país precisa fortalecer sua autoridade eleitoral, afirmou a chefe da Missão de Observadores da União Europeia, Isabel Santos, nesta terça-feira, 23. Apesar de dizer que houve situações arbitrárias, a chefe da Missão Europeia pediu que o relatório final dos observadores internacionais, que será publicado em janeiro ou fevereiro, não seja utilizado como instrumento político. A declaração ocorre um dia após o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmar que as eleições do domingo, 21, não refletem a vontade do povo venezuelano. Os observadores europeus apontaram casos de pessoas que tiveram dificuldade de votar, o uso de pontos de controle proibidos, destinados a rastrear quais apoiadores do governo votaram, e candidatos da oposição, que foram proibidos de concorrer. Houve proibições arbitrárias de candidatos por motivos administrativos, houve suspensões ou foram retirados, os líderes ou membros de alguns partidos mais reconhecidos, enumerou Santos. Mas as eleições foram realizadas em melhores condições em comparação com os processos eleitorais anteriores. Foi a primeira vez em quatro anos que a oposição voltou a participar de uma eleição no país e apresentou candidatos, mas ela sofreu uma derrota retumbante para o partido governista, que elegeu 20 dos 23 governadores, e o prefeito de Caracas, a capital do país. A oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro venceu em três estados. Zulia, o mais populoso do país, Cogedes e Nueva Esparta. Mais de 21 milhões de venezuelanos estavam apartamentos a votar nos mais de 70 mil candidatos, que concorriam a mais de 3 mil cargos, entre eles 23 governadores e 335 prefeitos, mas só 41,8% dos eleitores foram às urnas. A eleição marcou não só o retorno da oposição às urnas, como também o de observadores internacionais independentes ao país, após mais de uma década de ausência. A União Europeia não enviava observadores havia ainda mais tempo, 15 anos, pois o governo venezuelanos optava por missões de acompanhamento de países e organizações próximas ao chavismo. O bloco europeu enviou a maioria dos 130 observadores desta eleição, mas também participaram enviados das Nações Unidas e do Carter Center, órgão especializado em processos eleitorais fundado pelo ex-presidente americano Jimmy Carter. Santos também lamentou o assassinato de um eleitor no estado de Zulia, que foi morto enquanto esperava na fila de votação, e disse que um observador eleitoral e dois defensores dos direitos humanos sofreram agressões no estado de Lara. No dia da votação, o ministro do interior venezuelano, Remigir Ceballos, afirmou que a morte em Zulia tinha sido um crime isolado do processo eleitoral. A chefe da Missão Europeia disse que os observadores visitaram mais de mil locais de votação em 23 estados, e sua equipe divulgará o relatório final sobre as eleições no fim de janeiro ou início de fevereiro. O retorno de observadores da União Europeia é, segundo analistas, uma das concessões de Maduro, para tentar obter o fim das sanções, que incluem um embargo do governo dos Estados Unidos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí